E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem-vindos ao canal e muito obrigado por ver os meus vídeos. Se é a primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Aproveita se inscrever no meu canal. Como vocês podem ver, tô quase lá. Faltou só um pouquinho pra chegar no level 40. Demorei ficar upando o Kaiba, mas cheguei lá. Agora por que é que eu tive todo esse sufoco pra chegar no level 40 com um certo Kaiba? Por causa dessa carta aqui. O Dragão Brilhante de Olhos Azuis. Eu gosto do Dragão Branco. Eu gosto da série de Yu-Gi-Oh. Acho que o Dragão Branco é um monstro bem interessante. Só que claro, por ele ser tão famoso, era óbvio que nos jogos ele ia ser um Dragão bem fraco. Ele é só força bruta mesmo. Aí quando eu vi aqui no filme do Pirâmide de Luz, ainda da época das fitas de vídeo, o Dragão Luminoso, no filme foi chamado Dragão Luminoso, fiquei admirado. O Dragão, ele era um Dragão branco só que evitando as falhas do Dragão Branco normal. Ele tinha os efeitos que impedia a utilização de habilidades. E aí ele tem aqui, falta só um pouquinho pra finalmente liberar ele. Eu já ia fechar o jogo, aí eu vi que tem esses dois aqui. Esse infeliz aqui, a pessoa mesmo perdendo, ganha muita experiência. E é o que vai acontecer aqui, que eu não posso ativar efeito de monstro, então, ou seja, tô ferrado. Mas mesmo perdendo pra ele, eu vou ganhar experiência, e esse provavelmente, vai dar pra fechar o level 40. Então, vamo lá. Por segundo. O que que eu posso fazer aqui? Que é mais fácil. Ai 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 ai. O chato de enfrentar ele quando vem com esses requisitos, é que ele vem com tudo que é liberado. É o jogador que se ferra. Vamos ver aqui, vou jogar esse daqui. É só que dá pra eu chamar. Posicionar esse aqui e esperar a porrada. Não posso fazer nada. Vou botar esse daqui. Meu Deus, não tem o que fazer. Acabou. Você perdeu. Sabe que fechou a experiência? Quase. Caramba, foi quase. Foi quase. Ah, tem o Yugi aqui. Vim, vai vir azedo. Vai vir level 40. Isso aqui ganho. Dependendo da mão que eu tirar agora. Dependendo da mão que eu tirar agora. Ai 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 ai. Dependendo da mão que eu tirar na mão que eu tinha. Beleza, isso aqui dá pra resolver alguma coisa. Eu vou botar isso aqui. Vem pro campo. Ele vai limpar o campo. dele. Opa! 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 Gostei dele ver. Ele não pegou mão boa agora. Que sorte! Agora não tem jeito. Agora fechou a experiência. Depois de dias. Muito sofrimento. Level 40 com certo Kaiba. E a carta que eu queria? Dragão Numinoso de Olhos Azuis. Ainda tirei duas cartas novas. Gaia o Matador de Dragões. E o Rei das Bestas Místicas. Beleza! Máximo. Opa! O que aparece aqui. Level 40 leva o máximo. Vamos lá! Quero colocar no meu deck. Foi não pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Você deve invocá-lo por invocação especial ao oferecer como tributo um dragão definitivo de Olhos Azuis. Quem viu o anime vai conhecê-lo como dragão supremo de Olhos Azuis. Você tem que invocar o dragão supremo depois sacrificar ele para chamar o dragão brilhante. Não pode ser invocado por invocação especial ou em outra forma. Essa carta ganha 300 pontos de ataque para cada monstro do tipo dragão no seu cemitério. Durante o turno de qualquer duelista, quanto um kart de efeito foi ativado, que escolha. Esse kart como alvo, exato durante a etapa de dano, você pode negar o efeito. o dragãozinho. Vem pra cá, criança. Vem pra cá. Finalmente. Dragão brilhante de Olhos Azuis. Um monstro nível 10. Um monstro nível 10. Ainda é ligado aqui. Cadê configurações? Só na hora do... É isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero invocá-lo, eu quero isso no meu vídeo, quero chamá-lo Mas antes vou ter que ir lá na visão do jogador Trocar visualização 3D Ativar essa aqui Chama de olhos azuis Aí a criança Tem que fazer de tudo para não derrotar a Mai Beleza, pode chamar Vamos vermelhos Vou destruir essa carta virada Não estranha meu jeito que eu estou agora Eu estou muito cansado Virei a noite acordar trabalhando No meu emprego, então estou cansado Eu já ia parar que acabou sendo possível fazer isso agora Só atacar, vou acabar acabando com ela Vou botar o óleo vermelho Vou botar o óleo vermelho A colonização já está aqui Espera aí, dá para fazer Vou botar esse aqui Nesse turno Beleza Para cá Vai ser outro Dois de tributo Olha olhos vermelhos Invocador do dragão branco Beleza Trago meus olhos azuis Muito bem Olhos azuis aqui Eu posso chamá-lo Vem para o capo Vem para o capo Beleza Beleza Só que ainda não My turn Ainda não Vem para cá Cadê tu? Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem Vem Também é isso Eu vou perder De Deck out Aí! Estatua! Aí está tu Minha criança Invocação especial Modo de ataque Ah, não teve animação Que pena Mas já caiu com 5 minutos de ataque Eita Pera aí Posso invocar mais um aqui né? Deixa eu ver aqui Não vou causar muito dano Agora essa aqui Vai Vai no mais fraco Extrapola Que pena que não teve animação para ele Vai ser bem legal se tivesse A experiência não vai ganhar nada Que já está no máximo Sem dano Cato prismático Cato brilhante 3 mil de dano Invocação especial Tributo e fusão Ok, para mim já está bom Estou bem cansado Vem encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Por favor, dê sua avaliação e comentário Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos Mais uma vez Muito obrigado e até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau